A Glória Pérez volta a escrever. Pois é, exclusiva, a não ser que deixou aquele cargo executivo na Globo Poderoso pra realmente fazer o que gosta. Reconhecida como uma das mais importantes autoras de novelas do país, Glória Pérez foi a ilustre convidada da Rio2C, ocorrida no Rio de Janeiro. E o TV Fama com exclusividade conversou com Glória, que em primeira mão anunciou seu retorno como autora de folhetins após se dedicar à carreira executiva de dramaturgia. Vencedora do M de Melhor Novela do Mundo com O Caminho das Índias e tendo destaque na imprensa americana com dupla identidade Salve Jorge em Portugal, Glória abre o jogo e revela o sonho de um dia se tornar uma autora internacional. E aí você pretende escrever lá pra fora, quem sabe um dia Glória Pérez uma autora internacional só com novelas internacionais ou não? Uau! Nunca pensou? Claro que todo mundo pensa, como não? No início do ano passado, Glória Pérez recebeu convite de Silvio de Abreu para assumir a direção executiva de criação de séries e seriados. No entanto, pela primeira vez na TV, a autora confirma que deixou o cargo, após pouco mais de um ano na função. E a bomba? Glória deixou a diretoria para preparar sua possível sucessora na dramaturgia. Bom, agora eu tô só com a supervisão de uma menina nova, de uma autora nova, que está concorrendo ao horário das novas. Já não tô cuidando de séries, tô com a supervisão, criando uma autora nova. E quem é essa autora nova que você pode adiantar o nome da cria de Glória Pérez? A sucessora de Glória Pérez? Vamos ver, né? Vamos ver. Aguarda um pouco. Mas não adiantou esse mistério, Glória. Fontes do TV Fama asseguram que se trata da jovem Alessandra Pódi, que foi uma das responsáveis pela supersérie Os Dias Eram Assim, exibida em 2017. Assumo pegado! O maluco tá no país. Eu tenho amigos sendo torturados, desaparecendo. Esses canalhas colocam faixa pra suportar as enxerda. Não, não! 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 E já que o assunto é novelas, a autora finalmente dá a notícia que seus fãs tanto queriam. E quando é que você volta a fazer novelas que a gente tá com saudade? A última foi em 2017. Então, primeiro agora eu vou fazer isso, supervisionar a nova autora, e depois eu volto. Para finalizar, Glória Pérez se mostra ansiosa para ver Juliana Paz e Paola Oliveira, suas filhotas de A Força do Querer, juntas novamente em uma novela. Em A Dona do Pedaço, Paola fará a sobrinha de Juliana na trama de Balsir Carrasco. Bebi, gente, aí eu tô curiosíssima pra ver.